Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando o estruso com o óleo alandido dizendo não para, não para Tô genendo com o óleo alinhoso pedindo pra me dar tapar na tua cara E eu, eu tô com saudade de me deixar louca beijar sua boca e chamar de safada Espelhar com mais dois lados, é puxão de cabelo, é tapão no rabo Tô com saudade de te deixar louca e chamar de safada Espelhar com mais dois lados, é puxão de cabelo, é tapão no rabo Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tanto composta, não me sai da mente não para, não para Tô genendo com óleo alinhoso pedindo pra me dar tapar na tua cara E eu, eu tô com saudade de me deixar louca beijar sua boca e chamar de safada Espelhar com mais dois lados, é puxão de cabelo, é tapão no rabo Eu tô com saudade de me deixar louca beijar sua boca e chamar de safada Espelhar com mais dois lados, é puxão de cabelo, é tapão no rabo Alô, roberval, bota pra tocar, roberval, segura Todo lorinho, será, será diferente Cleves, corça, autoridade, que tá banhadinha, é meu sergipe, bebê Será que você vai aguentar com essa turbulência virada? Aposto contigo vai fazer o que eu quiser, com essa turbulência tu não vai parar em pé Hoje eu tô louco e louco de beijar na boca, vem comigo, olha que solta o swing, vem Crazy, 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 me leva no canto, pode no seu love and love Crazy, 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 me leva no canto, pode no seu love and love Nem me chamou e deu, já foi, e sim, é ruim, é mais Segura o meu cuidado Eu vou botar, é pra fuder É um foguete tipo nada saindo da atmosfera Ter turbina nessa água agora de mim O foguete tipo nada saindo da atmosfera Ter turbina nessa água, joga bem Aperta o cinto, bota o tubo, que eu acerta não em outro Aperta a cinta, ei A, 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 a Aperta o cinto, bota o tubo, que eu acerta não em outro Aperta o cinto, bota Solta o sangue do bebê, consulta a integrada louca aí H, simbora H, meu vazeiro forte Aposto contigo, mas fazer o que eu quiser Com essa turbulência tu não vai parar em pé Hoje eu tô um peluco, te beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa zorra vai Crazy, 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 me levava um canto forte no seu love law Crazy, 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 me levava um canto forte no seu love law Nem me chamou, e se eu já fui, é que eu quis, nada vai Oi! Isso aí E eu vou voltar, é pra fuder É um foguete tipo nada, saindo da atmosfera Sem subir na mesa, rapa, agora ninguém É um foguete tipo nada, saindo da atmosfera Cinco! Aperta o cinto, módulo do tubo, que a senhade é de outro mundo Aperta o cinto, vai! Ah, ah, ah Aperta o cinto, módulo do tubo, que a senhade é de outro mundo Aperta o cinto, vai! Senta, senta, senta Senta Segura Senta, senta, senta Assentada que É de outro mundo Segura o seu pirata Que custão transforma Casa da China de Pumbalcó Patrocinando tudo Live Produções Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é mais forte Chama a minha guitarra Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é mais forte Chama a minha guitarra Chama a minha guitarra Mas já fotografia estou mandando tudo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu não quero ver tua conversa Sintenizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Solta a voz e vem Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral De viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é mais forte Transforma a minha guitarra Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é mais forte Transforma a equipe do som Pista Sheik Alô, meu parceiro Luquinhas Alô, alô, Tito Tabuleiro A Fê Acesários FG, Ana Alva Agências Alô, meu parceiro Clipão Tá vendo aí Ela já tá falando Se tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá enganchando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela bebe eu dou atenção Eu deixo logo a calinação Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou o Henrique do Pirata A Reinação Alô, Alô, Naldinho Transforma a equipe do som Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá enganchando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou semi-esquema bem-venido É o piseiro do pirata Senta a fazendeira que vai e vai não tem dinheiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpio mais bonito, parece meu violão Meu parceiro foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei pesadinho Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós ali pro malanheiro Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica, doutor Rodrigo Fica no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, nós devem fumar banheiro Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar banheiro Fica no fazendeiro que playboy não tem dinheiro 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 Willis Fox B.C. Alain Percurso Alain J.P. Marcelo Nascimento Luiz Gustavo Meu compositor Vinícius Gilson Cleiton J. EF é qualidade Vinícius Gilson 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 Vinícius Gilson